Senhoras e senhores senadores, para mim, a exemplo do doutor Alessandro é uma honra estar aqui novamente perante a presença de vossas excelências. Para mim é a quarta sabatina que eu faço aqui no Senado. Já passei pela sabatina para o cargo de Procurador-Geral em 2001, depois cargo de Conselheiro em 2008, novamente Conselheiro para a Recondução em 2010 e agora estou a minha quarta sabatina para o exercício do cargo de Presidente. Para mim, todas essas oportunidades foram oportunidades importantes no intuito de discutir com vossas excelências, procurar divulgar um pouco mais o trabalho do Cade, que no nosso entender é um trabalho muito importante e precisa realmente de divulgação. Eu acho que o Cade, ao longo dessa última década, eu tive a oportunidade de publicar um artigo na Folha de São Paulo, dois dias atrás. O Cade, no ano passado, foi reconhecido como a melhor agência de defesa da concorrência das Américas. Um prêmio atribuído pela revista britânica especializada, chamada Global Competition Review. E o Cade venceu nessa disputa agências poderosas, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Bureau da Concorrência do Canadá. Esse prêmio é um reconhecimento pelo trabalho da equipe do Cade ao longo da última década. Então, eu entrei no Cade em 2001 como Procurador-Geral, tive a oportunidade de, como Procurador-Geral, trabalhar com o senador Aluísio Nunes Ferreira, que está, que à época exercia o cargo de Ministro da Justiça. Então, eu acho que o Cade e os outros órgãos de defesa da concorrência no Brasil, o SDE e o CI, nós conseguimos, ao longo dessa última década principalmente, levantarmos o nosso patamar de competência e chegando a ser reconhecidos internacionalmente pelo nosso trabalho. Então, para mim, é novamente uma honra estar aqui, para mim é um corolário dessa minha carreira dentro da defesa da concorrência, dentro do Cade. Exerci os cargos de Procurador-Geral, de Conselheiro e agora tenho a honra de ser indicado pelo governo para o exercício do cargo de presidente até o ano que vem. Então, eu gostaria de fazer muito breves as minhas palavras e deixar mais espaço para que Vossas Excelências possam fazer as suas indagações. Muito obrigado. Obrigado.